Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firme e forte? Chicotada na medula. Só Jesus que cura. Bicha tá grande, né? Tem até cabelo branco. Vamos tentar fazer esse trem aqui pra dar um grau aqui. Ver se fica bonitinho, né? Vamos ver. Mas vou usar a luva aqui, ó. Vou fazer a barba, ó. 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 Não repara o barulho aí, não? O povo tá fazendo uma obra ali. Eu não faço a barba com... com gilete. Porque eu tenho alergia. Já pensou ficar assim? Trem esquisito. Agradecer o pessoal aí, ó. Da Z2 aí, que fabricou essa luva aí. Essa luva aqui é uma mão na roda. Galera, se eu passar gilete, já é Elvis. Não vou ficar muito... Muito bonito, não? Pelo menos já dá uma melhorada. Deixa um bigodão daqueles do... Faroeste. Esse filme de bang bang. Vamos dar um abraço pra galera aí que segue eu no Instagram aí. No Facebook. Tudo aí. Aqui você... Vai virando a mão aqui devagar aí. Descendo o cepo na barba aqui. E como eu não tenho pinça, eu tenho que usar a luva, né? Um bigodão. Um bigodão. Um bigodinho fininho. Um bigodinho fininho. Ah, o pezinho acabou. Aí, tá vendo? Descendo a cortar o cabelo também. Agora. Esse aqui é conhecido como... AVD. Atividade... De vida diária. Se eu passar por essa barba, acabou da alergia. E fica alergia daquelas. Vocês não reparam barulhão com os vizinhos, né? Os vizinhos estão fazendo obra ali hoje. Mas é uma barulhada danada. A gente acorda até mais cedo ou o idadeiro mais cedo. Vamos fazer o bigodão aqui. Ó. Não pode cortar o beijo, hein? Aí. Assim. Ficou bom, galera? Acho que dá pra sair assim, né? Tá de quarentena mesmo. Ainda é pra nós ficar dentro de casa. Cinco bigodinho assim, falhado. Eu vou ver meu nome. Aí, galera. A luvinha aqui da Z2, ó. Falha não. Pedindo a ajuda da câmera minha aqui. Com o pegabinho não dá, não. Ó o bigodinho falhado, rir. Vamos lá. Ó. Galera que é cadeirante. O que você puder fazer sozinho, que der pra fazer sozinho, é bom, né? Tem uma ficar dependendo dos outros, né? É ruim demais. Já depende mais, né? Eu gosto de escovar o dente sozinho, né? Porque antes o povo escovava meu dente, eu batia a escova no dente, na gengiva. Olha lá, abençoado. Respeitado dele, tem essa barulhada, né? Coadade, hein? Simbara. Agora a gente vai dando os toques finais pra ficar bonito, né? Pra minhas fãs, que não tem muito. Deus abençoe a vocês aí, todo mundo aí. Cada dia. Agora, acerta a testão aqui. Deixa eu ver. A grande diferença é boa, né, galera? Ó. É assim mesmo. Eu só faço isso aqui. Né? Eu não tiro muito, não. Porque se eu tirar muito, eu falava pra você. O trem fica... Não fica muito legal, não. Além do mais, que se eu passar o prestobar aqui embaixo aqui, ó. Onde eu passo. Dá... Dá alergia. E se der alergia aqui, acabou. Aí já era. Aí tem que ficar coçando, empola. Fica horrível. Né? Aí, ó. A maquininha. Dá alergia, né? Tirar mais aqui. Aí, ó. Deixa eu sair. Apesar que meu cabelo também tá grande. Depois passa um cremezinho no rosto, né? O cabelo aqui tá meio vacaiado, mas tá bom. Um abraço aí, galera. Deus abençoe vocês. Né? Isso aí foi o vídeo de hoje. Né? Agora aqui... Agora aqui... Acho que... Não tem muito o que fazer também. Não tem jeito de melhorar isso aqui, não. É isso aqui mesmo. Né? Tem gente que acha que faz a barba. Fica mais bonito. Bonitão. Tem vez que eu faço, eu peço meus barbeiros aqui. Meus irmãos aqui. Alguém que dá um grau aqui. Mandar um abraço pra eles aí. Passou o William. Barbeiro oficial aí que dá aquele grau. O Juninho. Sidney Júnior. Que é o nosso barbeiro oficial aí também. Né? É isso aí, galera. Abraços. Tchau. Aqui, galera. Beleza? Retornando aqui pra explicar a vocês. Porque eu fui ver o vídeo aqui de novo aqui. Aí... Não apareceu muito a adaptação que eu uso. Porque senão depois a galera fica perguntando aí. Qual a adaptação que eu uso? Aqui, ó. Eu devia ter feito o vídeo um pouco mais longe. Pessoal, vem. Como é a primeira vez, assim, que eu tô fazendo o vídeo mostrando pro pessoal como é que eu faço. Então, eu não pensei muito, não. Mas aqui, ó. A luva da Z2, né? Pra fazer a barba. Aí, ó. Vai fazendo tudo aí, ó. 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 E, ó. Beleza, galera? Voltando. Voltei aqui pra explicar a vocês aí. Essa luva aqui é da Z2. Vou deixar na descrição aí o telefone do Carlos. Representante da Z2. E o Instagram desse também. Aí, vocês... Dá uma olhada aí. Deus abençoe vocês aí. Aqui, ó.